Ninguém conseguiu ganhar de mim logo no começo. Aí daí que veio um cara aí lá da Araturi, pra jogar contra mim. Aí primeiro foi lá no Poirão, já tinha uma rivalidadezinha, né? Aí ele foi, eu joguei com o Lucian, eu perdi, ele ganhou lá dentro de casa. Aí depois do torneio, teve um jogo apostado, eu contrai ele. Aí ele ganhou, aí eu vi. Ixi, mano, ele aqui... Foi no X1, dupla? Na dupla no X1. Na dupla no X1. Aí eu vi, ele me bateu, né? Aí eu pensei, o que é isso, mano? Ele aí é cruel pra me fechar.